Música Música Jesus seja a nossa estrela Foi numa noite sem sagrada Num lugar abençoado Veio ao mundo do Salvador Todas as marinhas deitadas Vamos todos a Belém Essa gruta vamos vilar E pedir a Virgem Mãe Jesus seja a nossa estrela Aos terneis do Oriente Uma estrela apareceu A nos canta toda a gente E Jesus o Rei nasceu Vamos todos a Belém Essa gruta vamos vilar E pedir a Virgem Mãe Jesus seja a nossa estrela Música Vamos todos a Belém Essa gruta vamos vilar E pedir a Virgem Mãe Jesus seja a nossa estrela O amor é Jesus menino E a Virgem Santa Mãe Que sempre está feita Que sempre está feita Sendo mais do que ninguém Música Neste Natal Que sempre está feita E a Virgem Mãe Jesus seja a nossa estrela E a Virgem Mãe Jesus seja a nossa estrela E a Virgem Mãe Jesus seja a nossa estrela Música Baixou do céu uma luz E vinhamos anjos de cantar Anunciar a Jesus Que nasceu para nos salvar Louvores a Jesus Louvores a Jesus menino E a Virgem Santa Mãe Que sempre está feita Música Sendo mais do que ninguém Nos abençoar Nos abençoar Nos abençoar Nos abençoar Nos abençoar E a Virgem Santa Mãe E a Virgem Santa Mãe Que sempre está feita Louvores a Jesus menino E a Virgem Santa Mãe Que sempre está feita 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 A Virgem Santa Mãe Foram mais trilaneados Os três rãs do Oriente Foram mais trilaneados Os três rãs do Oriente Já partiram A Virgem Santa Mãe Mas surgindo-lhe a estrela Tem que recorrer A Virgem Santa Mãe 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 Música Por um ano espelariado, os três reis do Oriente, já partiram para o leite, cada um com seu presente. Por essa espelariado, vão até Jerusalém. Por essa espelariado, vão até Jerusalém. Mas surgindo o rei, ele tem de recolher alguém. Vão falar ao rei Herodes, contar o que é passado. Vão falar ao rei Herodes. Apenas ser o Messias, em Belém respondem todos. Apenas ser o Messias, pois assim está escrito no livro das profecias. Apenas ser o Messias. Fazer a face. Apenas ser o Messias. Apenas ser o Messias. Obrigado.